Abertura Esplendores da luz perpétua Entre os esplendores da luz perpétua Que descansem em paz Que descansem em paz Defendei-me, Senhor Vós sois o meu refúgio Digo ao Senhor Vós sois o meu Deus Sois o meu único bem Senhor, porção da minha herança E do meu cálice Está nas vossas mãos O meu destino Dá-lhe, Senhor O eterno descanso Dá-lhe, Senhor O eterno descanso Entre os esplendores da luz perpétua Entre os esplendores da luz perpétua Que descansem em paz Que descansem em paz Abertura 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 Amém.